E para começar, prometo não voltar a debochar das humildes condições de todos vocês, que não tem culpa de serem o que são. Obrigada, obrigada. Dona Florinda se levanta. Bem, bem. Da minha parte, eu prometo que não bato mais do seu Madruga. Oh, que bom, vizinha. Muito obrigado. Bom, nossa, e para me igualar, bem, nesta festa tão bonita da boa vizinhança, eu prometo que minha filha não vai fazer mais travessuras. Muito bem, muito bem. Ai, vale prometer pelos outros. Então, eu prometo que o Kiko vai deixar de ser burro. Mamãe, olha aí, já começou. Não, 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 Kiko, Kiko, por favor, não dê ouvidos. Depois você não vai mudar só porque ela fala. O quê? Não, não, já prometeu. Por favor, acalme-se, lembre-se que estamos na festa da boa vizinhança. É verdade. Por favor. E é só por isso, porque senão você ia ver só... Não, 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 vizinha, não, não, por favor. Ah, Kiko, o que você vai prometer? Eu prometo que vou pegar os meus brinquedos e vou emprestar para o Chaves brincar. E quem acredita? Não, 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 Chaves. Aproveita agora que tem oportunidade. Ah, no ano passado ele disse a mesma coisa e não me emprestou nenhum brinquedo. Ah, mas sabe o que é, Chiquinha? É que sempre que eu empresto um brinquedo para ele, ele estraga tudo chutando. Eu? Sim. Me promete que se eu te emprestar um brinquedo, você não vai dar nenhum chute nele? Sim. Combinado. Toma. Kiko dá uma bola para Chaves e Chaves joga a bola na cabeça dele. Ai, não, Chaves, não. Chaves corre para bater em Kiko, mas seu Madruga o impede. Não faça isso, para com o Chaves, eu falei. O Chaves, por favor, nossa. Tinha que ser o Chaves mesmo. E a propósito, Chavinho, por que não aproveita a oportunidade e não promete algo bom, Chavinho? Eu prometo que eu vou pegar o Kiko na primeira oportunidade. Seu Madruga segura o Chaves. Ai, para aí, fica aqui, quieto. Tá, tá, Chaves, olha, pode prometer algo bom, por exemplo... Sim, algo bonito, por que não promete que... Papai, pera aí, deixa que eu falo. Por exemplo, promete que não vai me bater quando eu te aprontar alguma, hein? Que tal? Não, 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 isso não. O que é isso? É, por que não pode, papai? Não, não, filhinha, não, não. Prometa algo válido. Por que não promete aqui para a senhorita que não vai mais chamá-la de bruxa? Tá, eu prometo que eu não vou mais te chamar de bruxa, mas com uma condição. Qual? Que transforme o Kiko em sapo. Bora, essa, seu... Espere só até a festa da boa vizinhança acabar. Calma, calma, calma. E depois como vai te transformar em sapo se estou dizendo que a senhorita não é bruxa? Não... Que coisa. Deixa, deixa, é uma criança. É verdade. É claro. E o mal das crianças é que se deixam levar pelas aparências. Não, 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 eu não disse nada, vizinha. Olha, papai, a senhorita eu também não posso chamar de bruxa. Claro que não. Ai. Então, as bruxas eu posso chamar de senhoritas, não é verdade? Pois é. Claro que pode. Ah, então, com licença, senhorita. Eu não, não. Ai, 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 eu mato, eu vou matá-la. Calma, calma, calma. Calma, dona Clotilde. Calma, vizinha, calma. Lembre-se de que estamos na festa da boa vizinhança. O fato é que vocês não sabem educar seus filhos. Ah, o dia que eu tiver um filho. Só se assegou em errar. Ah, não, Chico. Dona Clotilde vai para casa nervosa. Eu tenho aqui algo para as crianças ficarem quietinhas e não me perguntarem. Dona Florinda dá um pirulito para Kiko. Obrigado, mamãe. Toma. E outro para Chiquinha. Como se diz, filha? De nada. Ué, e para o Chaves, não tem? Está vendo como eu tenho razão? Ah, gente, eu só tinha dois pirulitos. Chaves, quer a metade do pirulito? Sim. Então pede para o Kiko. Nossa, se você quer saber, sabe, eu tenho batata frita, eu não preciso de nada disso, não vou dar nada para ninguém também, tá bom? Bom, um momento. O que acham se continuamos a festa e pedimos ao seu Madruga que cante uma canção? Isso mesmo. Canta, canta. Dona Clotilde entrega um violão para o seu Madruga. Canta, não canta, não canta, não canta. Canta, canta. Tá certo. Bom, mas eu vou avisando que, bom, aqui não se encontra nenhum virtuoso. Ora, mas quem vai ligar para o aspecto moral? Certo, certo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E de que vocês gostariam? Bom, que chovesse. Ora, essa vizinha já vai começar de novo. Oh, não, deixa, deixa, sem Madruga. Desculpe, não sabe algo do Celestino? Não, vizinha, desculpe, mas eu não sou de fofocas. A senhora me conhece muito bem, sabe o tipo de pessoa que eu sou. Mas eu vou cantar uma canção bonita. Eu não sei se gostam, mas é mais ou menos assim. Romântica. Chaves faz barulho com o saquinho de batatas fritas e irrita o seu Madruga. Seu Madruga joga o saquinho fora. Chavinha, eu tô tocando. Pois bem. Chaves tira outro saquinho de batatas fritas de dentro das calças. E seu Madruga também joga esse saquinho fora. Pois bem. Chaves pega outro saquinho. Tenta comer escondido, mas seu Madruga não deixa. Então seu Madruga fica nervoso. Entrega o violão para a dona Clotilde e começa a jogar fora todos os saquinhos de batatas fritas que Chaves tem no bolso. Então os dois se sentam novamente e seu Madruga volta a tentar cantar. Pois bem. Agora Chaves tira um saquinho de dentro de seu gorro. Seu Madruga fica muito nervoso e dá um cascudo nele. O que foi, Kiko? O que você fez pra ele? Ele chora à toa. O Kiko chora por tudo. O Kiko chora por tudo. E tá chorando porque eu tô comendo meu pirulito e não quero dar. Ué, peraí. Mas o Kiko não ganhou um pirulito também? Sim. E também chorou quando eu comi. O que é isso? É uma calúnia. O Kiko não faria uma coisa dessas. Bem, e agora continuando, vamos ouvir uma declamação do menino mais bonito do mundo. Ah, muito obrigado. Eu vou recitar de... Não, quem vai recitar é o Kiko. Vai, tesouro. Com muito prazer para todos vocês, vou recitar uma bonita... Depois eu vou recitar uma que se chama o Cachorro Arrependido. Ah, depois, claro. Depois, depois. Depois eu aviso, tá? Sai daí, Chaves. Seu bobão. Vai, Kiko. Vai, 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 Kiko. Com muito prazer para vocês, o sapinho do Dodô. Chiquinha atrapalha o Kiko. Calma, filho. Osterecida. O Kiko, calma. Não liga, não. O que poderei esperar da filha de um pobretão? Calma. A vizinha tem razão, filhinha. Deixa o Kiko recitar. Vamos ver o que vem desse filho da mãe. Escuta aqui, seu... Não esqueçam que estamos na festa da boa vizinhança. Por favor, calma. Isso mesmo, isso. Vai, 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 Kiko. Vai, vai, vai. O sapinho do Dodô. Depois eu vou recitar o cachorro arrependido. É, depois você recita, claro. E eu te aviso. Vai, fica aí. Se quiser pode até virar para a parede, eu te chamo depois. Vamos lá. Vai, vai, Kiko. Vai, vai. Vai, vai. Então vai. O sapinho do Dodô. O sapinho do Dodô. Ninguém sabe onde vive. Ninguém jamais o avistou. Mas todos escutavam o sapinho do Dodô. Oh, bravo, bravo. Outra, 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 outra. Muito bem, vizinha. É isso mesmo, outro. Está bem, está bem, está bem. Agora é a vez da Chiquinha. Canta, Chiquinha, canta. Anda, filhinha, para que vejam que é a filha do seu pai. Claro, papai, claro. E depois eu vou recitar o cachorro arrependido. Espera a sua vez, Chiquinha. Depois. Deixa primeiro a Chiquinha cantar para provar que aqui tem artista. Vai, filhinha. Ela é primeiro e depois eu recito o cachorro arrependido. É uma declamação bem bonita. Está bom, está bom, já sei, mas primeiro eu, depois você. Sim, depois o cachorro. Ah, o cachorro aí depois. Arrependido. Está bom, está bom, primeiro eu. Depois. Vai, filhinha. Agora, com todo carinho para você. Menos para essa bruxa. Filhinha, o que é isso? Muito bom. Agora, com todo carinho e muito prazer para vocês. E também para a bruxa, né? Como? Não. Não, não. Lembra que nós prometemos que não íamos mais chamar de bruxa a bruxa. Não, 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 espere. Eu, eu, eu... Vizinha, vizinha, eu imploro, vizinha. Eu imploro, por favor, vizinha. Eu imploro. Calma, calma. Não, nada, vizinha. Só que lembre-se que estamos na festa. Isso é uma duca comum. Vê só no que me mete, filhinha. E agora, com todo carinho para todos vocês, essa bela canção que eu... E depois eu vou recitar O Cachorro Arrependido. Depois você recita, tá? Primeiro eu, hein? E agora, para todos vocês, uma linda canção que... Depois que ela cantar, eu recito O Cachorro Arrependido. Ah, Chaves, depois. Por que me interrompe quando eu estou falando? E você, por que fala quando eu estou interrompendo? Ai, olha só, olha só. Não, não, filhinha, filhinha. Olha, olha, vamos fazer uma coisa. Calma, calma, calma. Olha, deixa o Chaves recitar e depois você canta, tá? Vamos fazer assim. Não, não, e eu fico por último sempre. Vai, 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 Chaves. Vai, pronto, recita, vai. O Cachorro Arrependido é uma... Uma declamação bem triste, porque é de um cachorro que saiu de casa... E depois voltou... Não vão chorar, nem? Não, não, ninguém vai chorar. Vai, vai. O Cachorro Arrependido. Isso. Volta o cão arrependido. Com as orelhas tão ternas. Com as patas feridas. Com o rabo entre as pernas. Volta o cão arrependido. Com as orelhas tão ternas. Com as patas feridas. Com o rabo entre as pernas. Muito bom. Muito bem. Volta o cão arrependido. Com as orelhas tão ternas. Com as patas feridas. Com o rabo entre as pernas. Bravo. Muito bom. Mas tem que repetir vinte vezes. Ah, não, não, não. Chega. Agora só falta o dezessete. Não. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Mas o cão arrependido... Tá, 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 depois, depois. Agora a Chiquinha vai cantar. Vai, sobe aí, vai. Muito bonita a sua declamação. Vai. Agora sim sou eu. Vai, filhinha. Bom, agora sim, com todo o meu carinho para esse... Obrigada, papai. Para esse seleto auditório aqui presente, eu vou cantar uma canção maravilhosa. Chaves está em cima do tanque, fazendo os gestos do seu poema, enquanto Chiquinha fala. Então, eu vou aplaudir muito, por favor, quando eu... Chaves, vou cantar. Chaves, por favor. Já começou? Já recitou, deixa ela cantar agora. Vai. Silêncio todos. Vai, filhinha, vai. Adeus, minha querida. Volta o cão arrependido. Lembre sempre do seu pancho. Com as orelhas tão ternas Que vai partir do rancho Com as patas feridas Mas que logo voltará Com o rabo entre as pernas Aos meus queridos filhos Volta o cão arrependido Coisas boas vou trazer Com as orelhas tão ternas Não quero vê-lo sofrendo Com as patas feridas Isso logo passará Com o rabo entre as pernas Já voltei, amados filhos Volta o cão arrependido Onde está sua mãezinha Está dormindo, coitadinha Com as patas feridas Mas logo acordará Com o rabo entre as pernas Então todos começam a brigar Com as patas feridas Com as patas feridas Então continuará Com as patas feridas Com as patas feridas Com as patas...